Música Ruptura do diafragma, circulação sanguínea, osteosarcoma Garganta inflamada, erupção cutânea Música Ele não tem câncer Música O Keren tá bem Música Ele não tem câncer Música Não tem câncer Música 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 Shakespeare Tá ensaiando o quê? Farhad e Shiri Hum Então você é o Farhad? É, bom, isso é complicado, sabe como é? Música Você tem que se esforçar muito pra gente gostar de você, né? Tá brincando Vocês vão? De verdade? Eu tô com medo, mas vamos sim Isso Muito obrigado, vocês são como os meus irmãos Tá, chega Eu prometo que vai ser a melhor noite da vida de vocês Se você diz A gente se vê amanhã, Gones Isso Então é verdade O Dr. Ferman mentiu pra gente Aí O Dr. Ferman nunca mente Ele disse que estaria na conferência Mas ele não foi Ele mentiu sim Chega Chega de fofoca, gente Sabe é que eu não tô acreditando Ele não falou pra ninguém nem pra Beliz onde ele ia Me escuta Você poderia trocar o acesso vascular do paciente 3001? Saquei o Ferman mente e eu que pago o parto Quen Vai Ele não tem câncer Ele não tem câncer O Queren não tem câncer Bom dia, Ali Então Quem é que ele? Nove anos de idade Braço quebrado e um tumor no cérebro Foi diagnosticado com osteosarcoma E ainda assim você acha que o paciente não tem câncer? Ele teve uma gripe há oito meses Mas os sintomas parecem os do vírus Epstein-Barr Febre e glândula Isso mesmo Sabe eu vi pelas extremidades com lesões osteolíticas Causadas pela estiocitose das células de Langerhans Doutor faz sentido E por engano diagnosticaram as lesões como osteosarcoma, não é? Isso mesmo Mas ali, e o tumor? Essas células estão no crânio Quer dizer que o paciente pode tomar predilisono para o tratamento Exato É A gente precisa que os pais autorizem fazer uma aspiração de medula óssea Para a gente confirmar o diagnóstico Você vai ficar orgulhoso de mim E a patologia, o que diz? O que te falaram? Que é osteosarcoma Ali, olha O diagnóstico, ele pode estar errado Ali, você sabe que é muito improvável Por favor Ali, eu te peço Você não pode dar falsas esperanças nem para o menino e nem para os pais Depois encaminharemos para a oncologia onde continuará o processo, está bem? Tá bom, mas é que... Ali, eu não vou me orgulhar de você desta forma, tá? Você consegue trabalhar só um dia sem fazer cena? Eu vou falar com o doutor Tanju para decidirmos Mas enquanto isso, você não pode fazer nada Essa é uma ordem Bom, eu acho que ele pode estar atraindo a senhorita Belize Lunes O que? Ele é um homem que... É como uma novela Cheia de traições e muito drama Quem é que está atraindo quem? Continuem Doutor Ferman Senhorita Belize Podemos conversar? É claro Vamos até minha sala Bom pessoal, de volta ao trabalho Gunes, leve isso para mim, por favor Gunes, espera, eu vou com você Você pode ter razão, mas se estiver errado, estará dando falsas esperanças baseadas apenas em uma suspeita Mas se for verdade, ficarão felizes E se não for, eles vão sofrer mais Mas vale a pena Eu só preciso de uma autorização Ali Ele não deveria morrer É uma criança, por favor, talvez eu consiga salvá-lo Vem comigo Vem comigo Tá bom, Ali Você vai fazer o exame, mas não vai falar para ninguém, tá bom? Olha, se alguém perguntar Os glóbulos vermelhos estão muito baixos de acordo com as análises Você ouviu? Tudo bem? Vai, Ali Vai, vai, vai Gunes? Enfermeiro Gunes Eu vou fazer algo para alguém, quero falar que não é importante, mas é Como eu faço isso? Não se preocupe, amigo Muito obrigado Ele não entendeu Fazer o quê? Como foi a conferência? Boa Boa? Deu tudo certo em Ankara? É, deu sim Então por que você não foi de avião se sabe que o hospital cobre esses gastos? É porque eu preferi ir dirigindo Você tá mentindo, Ferman Você não foi para a conferência em Ankara Beleza Eu tinha uma coisa para fazer, então tirei o dia de folga, foi isso Não importa, eu sou sua namorada, onde é que você estava? Me responde Isso é particular E não adianta me perguntar, isso é pessoal, não vou te falar Como é que é? Porque você sempre quer o controle de tudo Eu posso ser uma pessoa má Alguém com um segredo terrível escondido Você tá me assustando Tem algum segredo que você não me contou? E qual é o problema? O segredo é meu Hã? Mas me fala de você, Beleza Será que você não tem um segredo que você não queira me revelar? Vai, me responda Agora me escute Esse é um assunto meu O que que é isso? Não se preocupe irmão, não é nada Essa é a pior mentira que eu já escutei Eu não vou pedir mais conselhos pro enfermeiro Goonies Pra fazer a aspiração de medula óssea, preciso te anestesiar Por quê? Tipo, você já disse que eu tenho câncer, o que pode ser pior? Pode ser que não seja câncer Então o que é? Pode ser estiocitose Das células de Langerhans E dá pra curar Quer dizer que eu não vou morrer? Mas primeiro eu tenho que fazer a aspiração pra ter certeza Meus pais sabem? Não, eles não sabem Então vai logo O que é isso aqui? Injeção É pra uma dor no meu braço O que tá acontecendo aqui? Talvez ele não tenha câncer O quê? Você contou pra ele? Mamãe, peraí, por favor Ele pode ter outra coisa, com sintomas parecidos Tá dizendo que ele não tem câncer? Pedimos que não falasse pra ele e mesmo assim você falou Por que não ouviu o que dissemos? Eu não acredito que você fez isso Sim, eu fiz, mas eu preciso da medula óssea Pedimos que não contasse e nos ignorou completamente Mas mãe, ele não tem culpa Me escuta, mãe Eu já sabia de tudo Por que você fez isso? Eu quero só por favor, mãe Me escuta Que tipo de médico é você que faz o que quer sem se contar com os outros? Me escuta, por favor Saia daqui agora Como pode fazer isso? Me escuta um segundo Não tem vergonha? Kerem? Kerem? Você tá bem? Filho? Filho, foi Kerem Ai meu Deus, Kerem que foi Me deixe em ver Kerem me responde Vai pedir ajuda, pelo amor de Deus Por favor Temos uma emergência aqui Bom dia, doutor Gulim, prepare os arquivos de ontem Eu vou examiná-los agora Pode deixar Mas olha só quem tá aqui O quê? Não tem coragem de me pedir um dia de folga em vez de inventar uma conferência? Onde você foi? Escuta, Tanju Eu agradeço por estar aqui durante minha ausência, mas por enquanto eu sou isso Você ficou sabendo o que o Ali fez? Quer saber? Na verdade, não importa onde você tava Mas se o Ali tá arriscando a vida de um garoto no hospital, isso é assunto meu Estão se preparando pra cirurgia Deveria se apressar Processor de General, por favor, apareça o seu corpo e deixe-me Ali Embulei a pulmonar maciça, provavelmente por causa da fratura Eu assumo daqui pra frente Tá, então eu posso ajudar? Não irá ajudar Mas ele é o meu paciente Você quis fazer sozinho a análise que eu não aprovei E nem sequer se importou Você não irá ajudar Saia Doutor Nasde, temos uma cirurgia, se prepare Claro, como quiser Temos que remover a emboliante com o coração, pai O coração dele tá bombeando pouco sangue Não estou achando o bloqueio da artéria pulmonar É o ventrículo direito, ele não tá aguentando Se eu for rápido, posso cortar a artéria esquerda principal Preciso ter cuidado Esponja A artéria pulmonar esquerda aberta Pisa Pega o bisturi Tá bom Vamos, por favor Isso Peguei Os níveis cardíacos estão estabilizando Eu vou lavar a artéria pulmonar esquerda Aí nós fechamos Esponja Esponja Espera Cor 호 Esponja Esponja Que Esponja Como ele está? Peço que se acalmem, por favor. Nós já retiramos o corpo. Ele vai ficar bem. Ele já está estável agora, mas vai ficar em observação para se recuperar da cirurgia. Fiquem tranquilos, de agora em diante, eu vou cuidar do filho de vocês. Ele irá se recuperar rápido e melhorar. Eu não quero que se preocupem com nada, tudo bem? Com licença, até mais. Muito obrigada. Obrigada por prestar meu filho. Então, você se sentou aí para eu não chegar perto, não é mesmo? Quando eu conseguir superar a minha agrofobia, você vai ver só. Pega, eu trouxe umas torradas. Então, eu vou comer, tá? Hum, isso daqui está muito bom. Tem queijo. Ali, já chega. Sempre tenho que correr atrás de você, é? Eu já te disse isso. É verdade. Se eu não me sinto bem, não precisa correr atrás de mim. Agora me deixa aqui sozinho. Onde está? Onde está? Onde? Aqui. Doutor. Oi, Nasli. Eu preciso ir. Tenho uma cirurgia. Doutor, acho que tem algo de errado com ele. Aconteceu algo? Acho que fui muito insistente desde ontem à noite. Só que quero que ele fique normal de novo e fale comigo. E o que você considera normal, Nasli? Sente-se, por favor. Senta. Nasli, você se considera uma pessoa normal? É claro que sim. Está perseguindo o Ali há dois dias e acha que isso é normal? É... Bom, eu... É... Eu acho... Acho que sim. Olha, o Ali tem que ficar sozinho às vezes para se resolver. Fazer coisas que ele gosta. Está sendo difícil para ele viver essas mudanças. As luzes, os barulhos... As conversas, as piadas, ele não entende. Atendendo pacientes que podem morrer... É muito difícil para ele. E agora, com esse paciente... Incrível. O caso recente. Recente? O Keren? Sim. Olha... É o irmão falecido do Ali. Não acredito. Ele é idêntico ao Keren, não é? É... Eu já... Eu já tinha visto ele numa foto, mas... Eu esqueci. E esse paciente está muito mal. Uhum. Por isso, o Ali queria fazer uma aspiração de medula óssea. Mas ele não pôde. Bom, logo... Vai se acostumar com esse tipo de coisa. Nasli... Agora eu preciso mesmo ir. L… É... Isso aí.... Olá. Como você está, pequeno? Se sente bem? Se me sinto bem? Sim. Você está vendo um filme do Chaplin? Ele queria ver os clássicos. O meu favorito é esse. Eu já assisti umas mil vezes. E a comida de vocês, ainda não chegou? Não, mas podemos comer depois. Não, não façam isso. Vocês também precisam cuidar de vocês. Por que não vão lá embaixo comer algo e tomar um ar fresco, hein? Eu fico aqui e prometo que vou cuidar muito bem dele. Obrigada. Vamos. E assim eu aproveito para ver o filme também. Não vamos demorar. Tá bom. Não se preocupe. Kiren, o que você acha da gente fazer um acordo secreto agora mesmo? Depois de toda essa atuação? É claro que eu aceito. Ótimo. Agora, vira de lado. Com cuidado. Tá bom assim? Tá. Dobra sua perna. Isso. Eu vou anestesiar primeiro. E depois vamos para o osso. A medula é bem fácil de tirar. Você só vai sentir uma pressãozinha e não vai doer nada. Eu prometo. E por que esse exame? Porque o Ali pediu. E eu acredito nele. Ele é um médico maravilhoso. Eu posso? Sim. É só uma picadinha. Ele tem sorte. Como é que é? Nada, não. Você tá bem? Sim. Agora eu vou começar o processo. Não tenha medo. Por favor, não se mexa. Só vai sentir uma pressãozinha. Lá vou eu. Por favor, entregue o doutor a Keefe. Enfermeira, se ouvi? Doutor? Eu vou começar uma cirurgia. Sabe se alguma enfermeira está disponível? Sim. A Asela está. O Gunis também. Me referi a você. Você sabe que eu prefiro você a um exército de Aselas. Ah, doutor. Muito obrigada. Eu sempre estarei à sua disposição. Como nos velhos tempos, não? Uhum. Tá, eu te espero. Como esse parasita chegou na minha cabeça? Talvez você tenha isso há muito tempo. E dois estouraram. Então é muito perigoso que o terceiro estoure também. A reação alérgica fica cada vez pior. E por isso precisamos remover todos os cistos. Como? Vamos tirar isso da cabeça? Teremos que abrir o topo do crânio. Mas não se preocupe. Nosso médico-chefe vai fazer a cirurgia. Eu preciso confessar algo para o meu pai. Pode falar. É que... É que eu não sei como dizer isso. Olha, eu tenho que fazer a biópsia agora. Então, se você precisa falar algo para o seu pai, é melhor falar. Eu não pude falar lá dentro, mas... Pode ser câncer. Logo terei os resultados. Não é difícil ser um pouco mais humano. Sabia disso, né, Demir? E além disso... Diga ao filho que mentira tem perna curta. E você sabe... Viver com ressentimento é como carregar uma pedra no coração. Senhor, sabe o que o seu filho foi fazer nos Estados Unidos? Kurtz Buffet, em Bziktas. Já é um negócio de família há 60 anos. Quando minha esposa adoeceu, pedi para o meu filho tomar conta do negócio. Mas depois, ele fugiu. É por isso... Que não me importa... Onde ele estava todos esses anos. O meu pai... É diretor de uma grande construtora. Ele sempre quis que eu trabalhasse nas operações da companhia. E o que aconteceu? Você escolheu a área da saúde? Não. Eu escolhi qual é a minha própria área. E eu consegui sozinho. Eu sou um médico. Um dia, uma pessoa muito sábia me disse... Que viver com ressentimento... É como carregar uma pedra no coração. Bom dia, como vai? Bom dia. Sou o doutor Adil Ehrink. Eu serei o encarregado da sua cirurgia. Vamos cuidar muito bem de você. Vai dar tudo certo. Vão em frente. Entra ali. Não sei o que vai me dizer... Mas sei que não é nada bom. O Keren está bem? Eu vejo bem o que está fazendo. Você está conseguindo salvar pessoas... E isso é muito bom. Mas isso aqui é um hospital. Ali. O que aconteceu na outra noite? Eu consigo. Eu consigo controlar. Eu tenho certeza que eu consigo controlar. Mas só que eu não consigo. Quero que preste muita atenção em mim agora. Você tem que obedecer todas as regras que nós temos. Porque se não fizer, eu vou pedir sua transferência. Eu não gosto de gritar com você nem um pouco. Mas eu tampouco gosto de ver você cometer um erro. Eu odeio do fundo da minha alma. Agora vai para casa e descansa. Agora sai daqui. Eu odeio do fundo. Eu sei. Amém. 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 Muito bem. E isso? Senhor, vai estourar. Fica calmo. Não vai estourar. Só precisa ser delicado. Como em um parto. Mas sem dor nenhuma. Você ouvi? A bandeja. Agora vem pra cá. Isso. Sexta. Terminamos. Senhor, isso foi impressionante. O senhor fez parecer que foi muito fácil. Pode vir e fechar o paciente. Eu vou remover os outros, mas vou te deixar do pescoço pra ver como você sai. Tudo bem, senhor. Selvi, me dá um vinte. Hospital Berhayat. Boa noite. Bom dia. Querem os Boomer. Os resultados já estão prontos? Vamos ver. Está aqui. Você tem cinco minutos no máximo. Ele está se recuperando de uma cirurgia muito longa. Tá bom. Obrigado, doutor. Com licença. Obrigado. Ela não estava doente. E eu não estava na América. E por que você mentiu? Foi. Por vergonha. A Cindy trabalhava num cruzeiro. Nos conhecemos num café. E eu comecei a trabalhar no cruzeiro. E eu nem pensei duas vezes. E aí ela me deixou três dias depois. E eu fiquei sem nada. E sozinho, pai. Pai, eu não tinha dinheiro. Eu não falava aquele idioma. Devia ter nos contado. Devia ter nos contado. Mas, pai... É que eu estava fugindo, entende? Eu nunca poderei te substituir. E nunca serei como você. Não fala isso, filho. Era só ter me contado. Papai... Desculpa ter te deixado sozinho com a mamãe. Desculpa. Papai... Eu sinto muita falta dela. Eu também sinto, filho. Me perdoa. Você sabe que não precisa disso. Está falando sério? É sério. Oi. Então, Gulin. Sabe o itinerário? Eu perguntei, mas ele disse que era segredo pra gente se preparar. Também disse que vai ser a melhor noite das nossas vidas. Mas não acho que vai ser algo tão grande. Vai ser só nós quatro, não é? Não, olha só. Se o Gunis planejou, então vai ser coisa grande. É claro. Não. Gunis? Vamos, entre. Se eu desligar, não vou conseguir ligar de novo. Vamos, vamos. Vamos. Foi mal. Não estou acreditando nisso. Sério, Deus. Eu posso entrar? Claro, entra. Por favor. Vamos. A melhor noite da sua vida. É claro que é. Ai. Ai. Vai pra trás. Muito bem. Gente, desculpa, mas é que... Eu não tive tempo de lavar o carro. Tá tudo bem, amigo. Demi e Kobe? Sim, claro. Estão prontos? Vamos lá. Meu pé de laranja Lima. José Mauro de Vasconcelos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Quem é? Sou eu, Ali, a Nasli. Eu não estou disponível. Ali, abre. É muito importante. Mas acontece que eu não quero abrir. Boa noite. Ali. Ali, é importante mesmo. Tudo bem, Ali. Eu deixei um envelope aqui pra você olhar. É muito importante. É muito importante mesmo. É muito importante. Está me ouvindo? E tenha uma boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.